Meu presidente, meus vereadores, vereadoras, público aqui presente, se faz aqui presente. Na verdade, meu povo de Amargosa, que eu subo aqui nesta tribuna, comigo que cansado já, mas assim, já sem tolerância dos abos curtos que a gente está vendo dentro do Amargosa. E criticá-los, como fomos aqui a hora de noite, pelo fato de fazer o verdadeiro papel do fiscalizador, que é o que me compede, que eu fidei para isso, e eu vou terminar meu mandato, agradando ou desagradando, mas na certeza de que perante a Deus, que estou fazendo meu papel, eu tenho uma responsabilidade, defendendo o povo dele, é isso que ele quer. Eu entro aqui com a minha palavra, nesta noite, dizendo que tive que continuar, e fiz um ofício para a prefeita, que eu já sabia que lá em Sete Siné, que tinha em Pajacominha, estava fazendo o aceito, processar as máquinas, e aproveitei a oportunidade para pedir patrulhamento para a Barata Azul, e o Parque Iquenqueiro. Foi feito até a Barata Azul, e no Parque Iquenqueiro. E o nome já disse, porque já falei assim, nem lá foi. Nem lá foi. Eu já disse, para quem quer. E a prefeita não quis ir lá. Não quis ir lá. Agora vou lá, um de vocês, um homem, 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 um de vocês, para ver, um bocado de crianças, jogadas no estado, no desprezo, pela gestão pública, atuada. Lá tem várias mulheres, mas é só rodeia, pinto na mata. Eu sei, já andei até por dentro da mata do norte, com pessoas que me levaram, me atrevia a isso. E quando eu cheguei do lado de mim, eu fui sem saber, tive necessidade de ir lá, para pegar um documento, e de modo sozinho, e Deus, eu vi os riscos que eu passei. E ainda primeiro é agora, aqui, para falar churmelas, falar coisas que não tem nem cabimento, defender o indefensável. Isso é um absurdo, na minha frente não. Porque eu fui de morto, quase que eu caio dentro de uma valeta. Quase que eu caio dentro de uma valeta, com mais de menos de profundidade. Os cascados que botam é por cima de uma valeta, que colocam em risco a vida de pessoas. Porque geralmente esse pessoal da Zé Lagoa está usando um móvel, meio de transporte hoje, utilizado por todo mundo, quer que faça acesso. Né? Em várias situações. E aí eu ouvia, dizer, a dizer, a um momento, assim, difícil da minha vida. E que eu pedi para a pressão a Deus. Quando eu saio de lá, que eu volto, dá um pouco da maquiarela, com enxadeta, com enxada, e lá fazendo o movimento deles. Ô, oi, 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 oi. Porque eu andei no cara daquela casa que eles me chamaram para ir, que é a realidade dos todos os outros. A prefeitura foi lá, vocês sabem dizer, que era o advogado da prefeita, vocês sabem dizer que foi o prefeito lá? Dona Véria, Atletas e Gás, Bernardo, Juliana, São Tomes, vocês sabem o prefeito aqui na Bahia Arena? Não, eles foram lá visitar. Não foram lá visitar o povo. Não foram lá visitar o povo. Não foram visitar o povo. E aí, eu digo, o sinismo é tão grande, diante de um pouco que mais importa, que eu chamaram vocês até que falhassem aqui hoje. Então, eu acho assim, tem que se ter vergonha aqui dentro, porque vocês estão pagando a gente. Eu não tenho que ter vergonha. Eu não sei se estou fazendo. É difícil que eu pergunto minhas obrigações. E quando eu cheguei lá, o pessoal se entupindo, uma rede, uma população de mania, entupida, que pediram várias vezes, não é que tinham para se entupir, nem lá foram. Graças à inteligência que Deus deu a eles, foram lá se entupindo nessa feira. Se desem a chuva dessa feira que deu hoje, a água me dava, todos aqueles que me ficavam. E aí, naquele fogo, no fundo da casa de uma pessoa ali, quebrou uma rede de fogo, indicando que se disciplina, um de ler as fezes para a porta que estava no pasto de Nelson Vaz. E assim, né, que a prefeitura não tinha sido pedra de grano para poder lidar. E quando eu cheguei lá, que eu coloquei morta, pegava assim, em pedaço de cano, no lugar que estava, vazando, cobrindo outra capa e amarrando o fio. É esse o trabalho que a prefeitura está fazendo. Então vocês não sabem o que você não for. Infelizmente, o papel que você deveria estar fazendo não está. Verdadeiramente não está. Verdadeiramente não está. Pode rir, vereador, se você está acostumado com as coisas. Ria. Pode rir mais? Você tem palhaço? Como fazia aqui, pela sua colega? Então, o cintador, bora diante. Os moradores abriam, fez o seu papel e disse, agora não pode dar queixa, porque foram ameaçados. A baixa de areta lá, esquecida. Esquecida. E o povo está esperando na hora do bate-pate, que vinha embora. Então, certo, escolher a hora que é bom e quem está tendo assistência, quem está trabalhando, não está tendo serviço. a história da Baradinha, eu estou no chão de todos esses caras, por conta de Miguel Silva, que tocou em um ponto importantíssimo. Porque a vida humana não tem preço. Mas, para prever, eu falo isso, não importa. porque lá na Serra da Baradinha, na sua região, subindo ali na casa de sua irmã, porque eu tenho que ter esse peito. Faz medo e é revolgante quem é o chefe de estrada, quem ele está usando, quem ele está conduzindo esse trabalho com tanta competência. Está lá. Me chamaram para ir lá na boiadeira, na lavoura de São João. Me fizeram convite, eu fui na mesma hora. Quando cheguei lá, ele me mostrou um tanque para armazenar água com animal, de consumo animal. E, só que na região lá, o cascário. Eles acham que mais ou menos 50 a 50 a 100 de cascário. A prefeitura foi e começou a pegar aqueles caçambinhas por pegar o outro e eu disse, é fácil. Então, vamos lá. E aqui? Pergunta a prefeita se não tem interesse de comprar esse cascário, não. Interesse não tem, não. E por que vocês pegaram aqui? Larga aí, não vou deixar. Larga aí. Só me citei que ele, através de ofensos, que está ali, que fizesse encascadamento, patrulhamento da estrada, da boiadeira, que está lá. Eu fui descer na latadeira, uma ponte doido, que foi pra casa adorar, e aí eu me vi, foi adulto lá. E o princípio também. E tem sempre que é a dor, eles aqui dizem que também. Me põe, diante de Deus, eu quero que vocês, como é que vocês estão no Rio? Diante de Deus, como vocês estão no Rio? Porque Deus botou a gente aqui pra proteger esse povo que está aí. Não se vai poder entender as nossas conveniências. Nem se fala mais que a coisa já virou, já virou brincadeira, muito escasso. O que eu coloco aqui é a vergonha lá no Natatório, o direito que nós temos como vereador, de dar pra você de ir lá e visitar e dizer o que está acontecendo. Ao contrário de que disseram o que a gente é esse que quiser deixar a gente trabalhar, a gente está dizendo ela trabalhar e ainda não está fazendo aquela foto de jeito que tem que fazer. Imagine, a gente está aqui fiscalizando, fazendo um papel da gente. E somos criticados. O que está acontecendo é o seguinte, o que já foi dito em séções passadas, que está em água, de que, da mesma forma que estão tratando os vereadores aqui, senhor presidente, a prefeitura aqui está tratando os vereadores de oposição. Então, é uma queda de braço. É a politicagem? Eu não estou aqui para isso. Eu não estou no rosto de ninguém. Graças a Deus, graças a Deus, eu estou livre. Quem tem que ter que aprender eu sou eu. Graças a Deus. Graças a Deus. E digo mais, é como eles eu falou aqui, as conserva, o que é que bota no CNPJ? Não é uma associação? Porque uma associação tem a sua inscrição na Receita Federal, tem que ir lá votar, o que é isso como diria? Aqui tem, aqui tem em minhas mãos, a dispensa de licitação no valor de 2 bilhões e 500 mil reais. Então, eu digo aqui, dispensa de licitação. Foi uma dispensa. E eu digo a vocês, está aqui, e eu procurei, e eu falei, Paulinho, Paulinho, isso aqui que vai falar hoje de noite, é conversa, fiada, é conversa, é conversa, pensando que as pessoas que estão aqui não são pessoas destruídas, de conhecimento, está ali, a professora Joyce, ali, com a baratia que fizeram com aquela brasileira, com a baratia, e a gestão de uma mulher que tinha que tomar exemplo da mãe, que está lá, uma brasileira, perdendo cargo horário, sendo humilhada, e a baratia que está ótima. Cinco vereadores de bancada, defendendo o indefensável. Então, eu digo a vocês, gente, tem oito vereadores aqui, que eu prometi de compor. Oito vereadores. Pode ter certeza que até o final desse contato, o negócio não vai ser bom. Não vai ser bom. Aqui eu digo a vocês, aqui, o médico interno, na minha mãe, que eu me ensino, e, perdão, é da competência exclusiva da Câmara Municipal, convocar o prefeito, secretário e municipais, no seu capítulo 19, desculpa, artigo 29, é da competência da Câmara Municipal, no seu capítulo 19, convocar o prefeito, secretário e municipais, e derrar a autoridade e a autoridade para prestar esclarecimentos de assuntos pertinentes, aprazando dia e hora para o seu conhecimento, importando a ausência e a justificação adequada como um crime de responsabilidade comunica a nossa lei. E hoje, o que eu queria falar que é importante, para finalizar, é o seguinte, são levados no território do município, no seu artigo 28, capítulo 9, a instalação de ateus sanitários e depósito de bicho a menos de 5 bilhões superindo o plano. Está ali na rua, na rua, na rua, do prefeito de gás, daquele povo todo que merece respeito, que merece respeito. A vitória sanitária está atralhada, e eu tenho certeza que vai cumprir suas obrigações, vai cumprir. Aqui é o fato que ele tem que o que eu disse na entrevista, se fosse, se periabora na casa do superiador aqui, aceitar o lixo que vem na sua casa? Não. Se fosse na casa da prefeita, se fosse na casa da prefeita, aceitariam? Muito obrigado. Aceitariam? Não. Então o que a gente está vivendo aqui é ditadura mesmo. A prefeita não resta o que já fez com isso, não disse o que a gente manda fazer, ou porque não fez, desrespeitando. Imagina como a gente está sendo tratado aqui. passe na cabeça de vocês. Eu acho que está pior do que aquele lixão que está lá na... de matador. Então eu acho que está na hora da gente reagir. Está na hora da gente reagir e mostrar o que nós temos foi, fez, e que nós vivemos num país democrático e que não é atual o prefeito para fazer calar a boca se o operador está aqui defendido e defensado. Isso foi para vocês, foi para vocês. que eu estou aqui falando a verdade. Dois e três. Obrigado.